Quando o assunto é férias, o destino preferido da Sol é o Brasil. Ela é argentina e já veio tantas vezes ao país que até arrisca o português. Para a fotógrafa, o difícil é escolher qual cidade ou região daqui ela gosta mais. Eu gosto muito do seu país e eu venho muito para aqui. No começo eu acho que eu gostava muito da praia, mas eu conheci lugares mais pelo dentro, até sertão e eu acho maravilhoso tudo pela cultura do Brasil. Os vizinhos da América do Sul são os que mais têm aproveitado o Brasil. Em 2017, o país recebeu mais de 6 milhões de turistas estrangeiros, 62% deles sul-americanos. Segundo o levantamento feito pelo Ministério do Turismo, os argentinos foram os que mais nos visitaram, com mais de 2 milhões e 600 mil, crescimento de 14% em relação a 2016. Chile, Paraguai e Uruguai também estão entre os países que mais enviaram turistas para o Brasil no ano passado. Além de bater recorde no número de turistas estrangeiros em 2017, o setor teve outra conquista. De acordo com o estudo, viajar para o Brasil superou ou atendeu plenamente as expectativas de 88% dos turistas internacionais. É o maior índice desde o 2013. Com a experiência positiva, mais de 95% dos entrevistados disseram que têm a intenção de retornar ao país. Os estrangeiros ficaram satisfeitos com itens como hospitalidade, gastronomia e alojamento. O litoral brasileiro continua sendo o principal atrativo para os visitantes estrangeiros. O verão, com altas temperaturas, é a época mais procurada. Vocês são muito simpáticos, eu acho que é muito bem para um turista, né? Sempre se encontrar com um sorriso, um jeito bom de falar, de indicar onde você tem que ir, onde tem que sair. Eu acho que isso é muito bom. E olha, a comida daqui é muito gostosa. Então é como... Tudo perfeito, né?